Música Falta, de Brincadeira, autoria Diogo Billy Ei, se eu tentar esclarecer Quero provar pra você Que o meu lugar é sempre estar Junto ao seu lado viver Foi sem perceber Coração, mas pra que descer? Solidão, quero te acalmar Vamos conversar, tentar entender Falta, honestidade no olhar Falta, nossa paixão eternizar Falta, você entender meu coração Falta, nós dois viver essa paixão Falta, honestidade no olhar Falta, nossa paixão eternizar Falta, falta, você entender meu coração Nós dois viver essa paixão Falta, honestidade no olhar Falta, verdade Falta, OMR